Olá pessoal de Bangladesh, sou o Fernandes, acabei de assinar com o bolso Dara Kings, e estaria em breve para jogar, queria agradecer ao pessoal da Confianz Sport por intermediação negociação e quer dizer que nós vamos em breve e vamos todos juntos, um abraço. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.